Fala, Digescolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre os Grey Monsters, os Grey Mons do mundo digital. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre um favorito de muitas e muitas e muitas pessoas, com certeza. A gente vai estar falando sobre o Gaelmon, que é conhecido por um outro nome também, mas o nome com certeza principal dele e original é o Gaelmon. Então vamos começar? Vambora! E então de onde veio o Gaelmon? Primeiro lugar, galera, ele foi criado na época que Digimon X tinha sido criado. Então ele já é um Digimon até que bem antigo, né? Ele começou lá nos princípios dos Digimon X também. Porém muitas pessoas não conectam ele com os Digimon X porque ele não tem o X na frente do nome dele, né? Ele não faz referência a nenhum outro Digimon através do nome dele. Muitos Digimon são assim. Eles possuem o anticorpo X, mas é uma coisa natural deles. O Gaelmon é meio que assim também. E ele surgiu naquela época debaixo da proposta de que um tipo de Greymon tinha ficado dentro de um computador oriental, que tinha muitas coisas de cultura oriental, provavelmente principalmente lutas entre samurais e coisas do tipo. E isso acabou dando informações desse tipo pra esse Greymon que fez com que ele se transformasse no Gaelmon. Então, super interessante, com certeza. É uma premissa super legal. Os nomes que ele já teve são Gaelmon ou Samudramon. Samudramon é o nome normalmente atribuído a ele na dublagem. E esse Samudramon provavelmente vem de monstro dragão samurai, né? Esse Samu vem de samurai, com certeza. No caso, Gaelmon é o nome original dele e provavelmente faz referência também a Gaia, por isso esse Gaelmon, né? Mas não só isso, galera, porque aparentemente o O vem de Rei e o Gael vem de Victory, ou o som da vitória. Então, basicamente, ele seria o monstro rei da vitória, o monstro rei vitorioso. O que é bem interessante, é um nome bonito, né? Mas com certeza, acredito eu, que também está fazendo referência a Gaia, porque é uma coisa que tem muito a ver com os Wargreymons. E esse Digimon tem muito a ver com os Wargreymons também. Então, pelo que se sabe, de acordo com principalmente jogos de videogame e coisas do tipo, e também pela própria aparência do Gaelmon também, ele provavelmente é uma transformação de um Black Wargreymon X, ou pelo menos de um Black Wargreymon normal. Então, quando dizem que era um Greymon que tinha ficado lá naquele computador oriental, lá dentro, esquecido e tudo mais, provavelmente era um Black Wargreymon X, ou um Black Wargreymon que estava lá, e ele acabou passando por essa transformação, obviamente, né? O que é muito legal. Então, muitas pessoas consideram o Gaelmon como sendo já uma evolução de um Digimon que já estava no nível Mega. Então, um Digimon acima do Mega. E isso é muito curioso, porque, bom, Black Wargreymon X é um Digimon muito forte, com certeza. E o Gaelmon sendo uma transformação dele, você esperaria que ele fosse mais forte do que o Black Wargreymon X? E eu diria que sim, ele deveria ser. Porém, na maioria das vezes que esse Digimon aparece, até em temporadas do anime e tudo mais, eles não dão a ele a força que a gente espera que ele teria. Então, em jogos, por exemplo, ele já apareceu com bastante força, sendo parceiro de outros Digimons e tudo mais. Porém, mesmo assim, sendo um Digimon, evolução de um Digimon que já estava no nível Mega, você esperaria que ele fosse muito mais forte. Mas ele não é. É quase como se esse Black Wargreymon X tivesse apenas mudado de estilo, ficado talvez um pouco mais sério ou pensasse de formas um pouco diferentes. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer pra vocês é que, provavelmente, ele tem uma força muito semelhante. Porém, ele só luta de maneira diferente. E esse estilo de luta diferente pra esse Digimon é muito importante. Ele luta com espadas agora. Obviamente, ele é totalmente baseado em samurais. Essas duas espadas enormes que ele leva, uma em cada mão, são chamadas de Kikurin Blades. E elas conseguem acumular energia, tem cortes que são feitos de energia e tudo mais. Ele luta bem parecido com aqueles samurais extremamente poderosos dos animes. Então, por exemplo, se você já assistiu One Piece, você sabe como o Zoro luta. Ele luta bem parecido com o Zoro, com técnicas semelhantes, digamos assim, só que com essas duas espadas. E, além disso, ele continua tendo habilidades semelhantes ao que a gente vê no Wargreymon e no Black Wargreymon e por aí vai. Por exemplo, ele tem uma técnica chamada Gaia Reactor, onde ele concentra energia, então ele detona essa energia, ele explode ela. E por ele ter esse nome pra técnica dele, Gaia Reactor, obviamente a gente pode já conectar ele com o Wargreymon e com o Black Wargreymon, que tem técnicas do mesmo nome. Normalmente são esses Digimons que usam essas técnicas, que levam nomes de Gaia, Poseidon, Hades, etc. Então isso prova mais uma vez a conexão que ele tem com esses Digimons, se você já não vê essa conexão apenas na aparência dele. Então, super interessante aí. Então agora a gente chega numa parte um pouco mais recente pra esse Digimon, através dessa imagem que vocês já estão vendo. Esse outro Digimon aí, que é muito parecido com o Gaia Omon, obviamente, é chamado de Gaia Omon Ito Mode, que é uma transformação dele que ele passa quando ele treina muito depois de ter sido derrotado. Então, é bem interessante, eu já vou explicar pra vocês, mas em primeiro lugar, eu acho que eles deram essa forma pra ele, por que esse Digimon precisava. É o fato de que, como eu disse pra vocês, mesmo que ele fosse já uma transformação de um Digimon que já estava no nível Mega, ele nunca era significativamente mais forte do que os outros. Então ele sempre se mantinha na mesma força, ou às vezes até mais fraco, mesmo que ele fosse um Digimon X, mesmo que fosse pra ele ser um Digimon acima do Mega, de certa forma. Então esse modo, essa transformação, veio talvez por causa disso. Mas também porque ele é um Digimon favorito de muitas pessoas. Então muita gente gosta bastante desse Digimon, o que é bem legal, né? Talvez a aparência dele, o modo como ele lute, tudo isso fez com que as pessoas gostassem muito dele. Mas eu acho que nessa forma ele lembra muito, muito mais um Samurai, se vocês pensarem bem. As roupas que ele tem, a armadura dele de cor vermelha, até aquele cabelo branco prateado dele ficou muito mais parecido com o que a gente vê normalmente em filmes, histórias e por aí vai jogos de Samurais e tudo mais. Ele seria um bom inimigo pra gente encontrar em jogos, por exemplo, como Sekiro, né? Se vocês já jogaram Sekiro, vocês sabem do que eu tô falando. Mas agora eu vou descrever ele um pouco pra vocês. Então tem alguns detalhes muito importantes sobre essa forma. O primeiro deles é o que eu já mencionei pra vocês, o fato de que ele foi derrotado em batalha, então ele passou por treinamentos inimagináveis pra que ele assumisse essa forma. E isso, de certa maneira, parece até uma... uma dica pra gente, através da descrição dele, de que o Gaiomon em si não era um Digimon tão poderoso quanto eles gostariam que ele tivesse sido, né? Eles mostrando pra gente, ó, realmente a gente criou esse Digimon, ele não é tão forte assim. Então a gente vai criar esse modo pra ele, pra que finalmente ele seja forte da forma como a gente queria. Então, bem interessante, né? Mas, continuando, é dito que no Digicore dele, ele tem informações de Onis e que isso despertou nessa forma. O que é um Oni? É basicamente um ogro ou um demônio lá no Japão. Então, é... Um pouco disso tá dentro dele, provavelmente por ele ser um samurai, né? Ter essa coisa de cultura oriental, de onde veio no computador lá, na história do Gaiomon e tudo mais. Então, provavelmente tem essa conexão pra força dele também, como ele luta, como ele se comporta. Bem interessante, com certeza. E daí é dito que ele mudou o estilo de luta dele pra Itoriú. Então, o que isso significa? Pra aqueles que assistem One Piece e conhecem o Zoro, por exemplo, devem saber mais ou menos o que isso significa. Itoriú significa que agora ele luta com uma espada só. Diferente de antes, onde o Gaiomon lutava com duas, né? As duas Kikuri Blades. Então, ele carrega com ele, vocês vão perceber só uma espada bem grande, né? Que, de certa forma, lembra uma mistura de uma espada com... É um Kanobol, né? Eu acho que é Kanobol o nome, que é uma espécie de porrete enorme com espinhos, né? É quase como se fosse uma clava, assim. Então, é bem grande, provavelmente uma arma bem poderosa. Nem lembra mais uma espada oriental direito. Lembra quase como se fosse uma arma única, né? Uma coisa criada só pra ele. O que é bem interessante também. Então, por que o nome dele é Gaiomon Itomode? Em primeiro lugar, vocês vão fazer a comparação entre o nome dele e o estilo de luta Itoriú, que eu já mencionei aqui. Sim, é bem parecido. Porém, o significado do nome dele é Gaiomon Modo Invencível. E por que ele é chamado assim? Porque ele é invencível? Provavelmente não. E sim pelo fato de que as técnicas de espada dele agora são chamadas de técnicas da espada invencível. E por que elas são chamadas assim? Muito provavelmente, porque ele luta bem parecido, nesse modo, com aqueles espadachins de animes e histórias que cortam os inimigos de maneira tão rápida, tão precisa e tão silenciosa que ninguém nem percebe que o corte aconteceu. Então, vocês já devem ter visto esse tipo de coisa. Quando o espadachin passa pelo adversário, você nem vê ele tirando a espada da bainha, você nem vê nada. E o inimigo demora, às vezes, vários minutos pra perceber que ele já foi cortado, que ele já foi eliminado. Então, o Gaiomon Itomoude luta exatamente dessa maneira e todas as técnicas dele, ou quase todas, são baseadas nisso. Então, bem interessante, provavelmente, pra mostrar o quão melhor espadachin ele é agora, nesse modo. E é até interessante porque a espada dele é enorme. Então, pra ele fazer uma coisa desse tipo, ele tem que ser absurdamente rápido, muito provavelmente. E então, Digi Escolhidos, eu diria pra vocês que o Gaiomon é um Digimon incrível. Ele é muito legal em todos os detalhes dele, desde quando ele foi criado. E o fato de que ele tem agora um modo alternativo que deixa ele ainda mais poderoso, coloca ele, provavelmente, em uma posição muito legal nessa série. Ele é, provavelmente, um dos Digimons mais poderosos dessa série. Se vocês pensarem que o próprio Gaiomon já é uma transformação de um Black War Greymon X, e daí ele mesmo ganha um modo alternativo que deixa ele mais poderoso, é basicamente uma evolução do nível Mega que já é uma evolução de outro nível Mega. Então, bem incrível, né? Mas eu quero saber o que vocês acham, tanto do Gaiomon quanto do Gaiomon e Tommode, por favor. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui Digescolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.